O drama do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que luta contra o câncer, a repórter Beatriz Manfredini traz as últimas informações direto do Hospital Sírio-Libanês. O prefeito continua internado, Beatriz, e ele deve deixar quando o hospital? Continua internado, Tiago, mas tem previsão de alta para esta terça-feira aqui do Hospital Sírio-Libanês. É uma boa notícia. Ontem à noite, os médicos que acompanham o prefeito Bruno Covas, que faz o acompanhamento da saúde dele, disseram que os drenos que foram colocados no pulmão do prefeito foram eficazes, estão surtindo efeito. Na semana passada, o prefeito Bruno Covas apresentou uma piora e foi encontrado líquido, tanto nos pulmões como na região do abdome do prefeito Bruno Covas. Ele precisou colocar esses drenos e também entrar com uma alimentação suplementar, mas ontem veio essa boa notícia de que ele deve receber alta ainda hoje aqui do Hospital Sírio-Libanês. Inclusive, quando recebeu a notícia de que talvez saia hoje do hospital, o prefeito Bruno Covas fez uma postagem no Instagram falando sobre o filho Tomás. Ele publicou uma foto do filho dizendo, enfrentar, combater e vencer. A luta pela vida continua e com você ao meu lado, a vontade de vencer é gigante. Ele agradece o filho Tomás e diz também que o ama. O prefeito Bruno Covas está internado aqui no hospital desde o dia 15 de abril, quando foram encontrados novos pontos de câncer nos ossos e também no fígado. Mas a luta dele contra a doença vem desde outubro de 2019, quando ele descobriu o câncer na região da cárdia, uma região entre o estômago e o esôfago. Aqui no hospital, desde o dia 15, o prefeito continua trabalhando, despachando aqui do hospital, recebeu visitas de algumas autoridades, mas a recomendação dos médicos é que caso ele tenha alta, ainda hoje ele pode voltar para casa, pode continuar trabalhando, mas não deve seguir a agenda pública, Thiago. Ele precisa se resguardar em casa ainda por um tempo para essa recuperação, até porque daqui a mais ou menos 15 dias ele deve começar novas sessões de imunoterapia e radioterapia.